Nota de falecimento Dona Cida, esposa Tatiana, filha Abel, Adriano, Léo Tereza e Dedé, irmãos Dara, Noelia e Sadam, amigos Demais parentes consternados Comunicam com pesar O falecimento do senhor Alcides Pereira de Oliveira Ao tempo, a família vem convidar Parentes, amigos e o povo em geral Para o seu sepultamento Que será realizado logo mais Às 5 horas da tarde Saindo o féretro Da sua residência Na rua Mato Grosso Número 406 Para o cemitério local Nós estamos anunciando com pesar O falecimento Do senhor Alcides Pereira de Oliveira Ao tempo, a família vem convidar Parentes, amigos e o povo em geral Para o seu sepultamento Que será realizado logo mais Às 5 horas da tarde Saindo o féretro Da sua residência Na rua Mato Grosso Número 406 Para o cemitério local Estamos anunciando com pesar O falecimento Do nosso amigo O senhor Alcides Pereira de Oliveira Desde já A família lutada Agradece a todos Por este ato de fé E solidariedade cristã Estamos anunciando com pesar O falecimento Do senhor Alcides Pereira de Oliveira E ao mesmo tempo Convidando a todos Para o seu sepultamento Que será realizado logo mais Às 5 horas da tarde Saindo o féretro Da sua residência Na rua Mato Grosso Número 406 Para o cemitério local Desde já A família lutada Agradece a todos Por este ato de fé E solidariedade cristã Que o pelo A towers classic A furnace Adelina A A A A Obrigado.